Salve, salve galera! Eu tô aqui de volta, isso aqui é Cricka das Plantas, eu sou Cricka Walters e hoje a gente vai fazer um Mainstream Burger Beef de ervilha. A gente vai utilizar 5 ingredientes e se você não tiver o último não tem problema, porque dá pra fazer 100. Primeiro ingrediente e mais importante, 300 gramas de... tá vendo a ervilha aí? A gente vai utilizar um copo de quinoa, tá? Coentro. O coentro é a planta do amor. E eu vou utilizar aveia em flocos, eu vou utilizar 3 blueberries hoje pra essa receita ficar ainda mais incrível. Esses blueberries aqui eu colhei, é assim que fala, Edu? Eu colhi na selva, então eu fui procurar um ambiente que crescia blueberries, achei e trouxe aqui pra cozinha da Todeskini aqui na Vila Rica, que me emprestaram essa cozinha incrível pra poder montar os meus pratos. Então, vamos nessa? Agora a gente vai fazer acontecer o bife, tá? Pera aí, não é bife, é um hambúrguer, tá? Não tem nada a ver com bife. Então, agora a gente vai fazer acontecer o incrível hambúrguer de ervilha que não tem bife, tá? Só tem plantas. E primeiro a gente vai colocar a ervilha dentro do copo. Tô tentando fazer uma narração de futebol. A gente vai colocar a ervilha dentro do copo e aí a gente coloca o coentro, porque o coentro merece e o coentro é muito bom. Daqui a pouco a gente vai colocar um pequeno copo, ou grande copo, ou médio copo de quinoa. A quinoa, ela faz a ligação ficar ainda mais ligada, ficar mais incrível, ficar mais deliciosa. Aí a gente vai pegar aqui a nossa famosa floca de aveia, para as aveias que andam juntos, colocar dentro. E a gente vai colocar três famosos blueberries lá da Selva de Santos, para colocar junto nessa receita aqui. Agora a gente começa. Então olha, agora a gente vai fazer o nosso hambúrguer. Só que normalmente eu tenho uma farinha de arroz integral, para eu poder fazer essa mistura. E hoje eu esqueci essa farinha lá em casa, tá? Mas não tem problema. Eu não me julgo por isso, acontece. Então tá aqui a nossa receita do nosso famoso hambúrguer de ervilha. E normalmente eu sempre tenho em casa uma farinha de arroz integral, que eu coloco na mão, para poder formar, criar esses hambúrgueres aqui. Mas ele ficou um pouco mais slippery. Então o que eu faço? Eu pego esses hambúrgueres, jogo num negócio dentro do forno, e deixo assar por 20 minutos, porque ele fica bem crocante, você não precisa usar nenhum óleo vegetal. E você tem um hambúrguer incrível para os seus Burger Nights, tá bom? Se inscreva aqui no canal, se você gostou do conteúdo, você pode compartilhar. Muito obrigado em estar aqui comigo, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!